Hoje gente, estamos aqui com mais um vídeo de roleta, só que hoje galera não é roleta do beijo, tá bom? Hoje é roleta das namoradinhas, sim gente, hoje a gente vai fazer a roleta das namoradinhas Sim, por isso, você não ouviu errado, a gente vai escolher uma coisa ali e dentro dessas casinhas vai ter uma namoradinha diferente, por que não? Pé, eu não posso participar desse vídeo, por que você não pode? Porque eu sou um homem compromissado, comprometido Ah, você namora com ela, é verdade, mas assim, é só um Minecraft, entendeu? Só um Minecraft, você pode dar match ou pode dar desmatch, é isso que acontece, entendeu? Ai, eu sei É gente, hoje a gente vai pegar o Coruja aqui um pouquinho, então seja um vídeo de mais um vídeo E hoje vamos fazer roleta das namoradinhas aqui no Minecraft Dito tudo isso gente, vamos embora Agora é o seguinte Coruja, aqui dentro desse baú aqui tem tipo carinha triste e carinha feliz, né? Então quando você entrar dentro de uma casinha dessa quando for a sua cor Se você falar assim, não, não dá pra mim, você coloca carinha triste, entendeu? Que não dá pra mim o quê? Que você não vai namorar, entendeu? Tipo, você escolhe a namoradinha, se você não dá match ou não Não, peraí, você tá dizendo que é pra mim dar match e avaliar ainda a beleza da pessoa? É porque você tem que avaliar a skin ainda, né? Estamos aqui no Minecraft, entendeu? Ah, ele não me ferrou, ele assinou a minha sentença de bordo Estamos aqui lá em Minecraft, não ligue, tá bom? Mas vamos lá Coruja, primeiramente a gente tem que pegar esses óculos aqui, ó Pega esses óculosinho aqui, ó Pega lá o seu já Peguei, peguei E é o seguinte, como você chegou aqui agora, vem aqui no baú Pega um arco e pega uma flecha aí E você vai ser o primeiro, chega mais aqui Vem aqui no pretinho, mira ali e depois coloca o óculos Mira ali no meio e depois coloca o óculos Ah, eu vou mirar bem naquele sinalzinho ali É, coloca o óculos Peraí, deixa eu mirar certinho ali Tá, tá mirado, vou colocar o óculos agora Agora gira o mouse em torno da roleta, vai Quando eu falar atira, você atira, fechou? Aham Vai Vai, tô girando Fala Coruja Três, mira primeiro, deixa mirar da flecha já Ah tá, tá mirado, tá mirado Três, dois, um e vai Coruja, atira Foi, peraí, vamos ver Acho que tá roxo É, não, foi o rosa, foi o rosa Esse aqui, ó, esse aqui Foi o papo, foi o papo, pode tirar o óculos Deixa eu ver, foi no rosa, foi no rosa Ai meu Deus do céu, tá Foi o papo, foi esse aqui, ó, vem cá Coruja, chega mais É o Violeta, Violeta que fala, né Chega mais, abre lá e tem um baú do lado Você tem que ler o que tá escrito no baú, vai É pra ler o que tá escrito no baú Sim, vai, vai, entra primeiro, avalia a skin Vê certinho E lê o papel do lado Tá Vai É melhor deixar a porta do lado Olha quem é, grandíssima Aline Games Minha amiga Quem é isso aqui? Aline Games Ah, Aline Ah, ela existe? Ela existe Ela existe Pega o papel no baú Pega o papel no baú e lê, menino Vai Ai meu Deus do céu, velho Vai, o que que tá escrito aí? Essa é a Aline Aham Ela é muito legal Ela é legal Que é uma youtuber incrível É Aí foi isso, é isso aí que tá no papel Agora vem aqui, Coruja Ai, que... Essa aqui é o perfil dela Esse é o perfil dela Esse é o perfil dela Tem muita coisa dentro pra eu colocar Só que eu não coloquei que a gente tava com pressa Prazer, Aline Tá, e agora que eu deixo o médico É, aqui em cima Aqui em cima que você coloca Aqui em cima Aqui em cima Tô, tô brincando Tô brincando Mas vamos lá, vamos lá, gente Vou aqui eu agora Vou aqui, deixa eu pegar aqui certinho, né O meio ali Ai meu Deus do céu Mirei e... Girando, girando, girando E... E para Você tem? Vai de novo Errou Girando, 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 girando E... Vai Aí foi Qual foi? Foi no cinza Foi no cinza Ai meu Deus Ai meu Deus do céu, gente Meu Deus Vai Entrei Entrei Não Não, pera, pera Vou ler agora Tá, vamos lá Vamos ler o que que essa aqui é Loura do banheiro Ela te odeia Ela me... Nossa, gente Nossa Ai que bela descrição Ela me odeia Deixa eu, deixa eu Obrigado Obrigado Nossa Não gostei dessa não Não gostei dessa não Mas vamos lá Vai, Gabriel Vai, Gabriel Agora tem que mirar aqui Calma Sim Vai Foi E... Gabrielzão vai vir lá agora Gira, Gabriel Gira, Gabriel Gira E... Foi Não, de novo De novo Errou Gira Gira E... No nada Gira Ele conseguiu fazer o exercício Gira de novo Foi agora No mesmo lugar Gira Foi De novo Errou de novo Gente, o que que tá acontecendo? Vai Não, de novo De novo Repetido Foi 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 o roxo Foi o roxo Meu filho Aqui, pra cá Aqui, pra cá Aqui, ó Aqui, Gabriel Vá-se embora Vá-se embora Abre aí Eu vou no Game Mode Zero Abre aí E... Ah, olha lá Aqui veio pra ele É a Lerquina É a Lerquina Lê aí, Gabriel Lê aí A Lerquina Ela é uma menina de personagem muito forte Ahn É... E gosta de fazer besteiras às vezes E aí, Gabriel E aí, Gabriel Não tava match Porque ela é meio louca E aí, Gabriel Você gostou? Aê Você gostou? Ah, ele gostou Ela é morrendo e decapitada, menino É que o Gabriel é o It Então ele é meio louco também Não, ó Ele é o balão do It Ele é o cabeção, Cruz Vai, Fnex Vai, Fnex Sua vez, meu filho Ai, calma Que eu tô cego dos olhos aqui Vai, vai Gira Gira, gira Gira Girando, girando Girando E atira Nossa Errou Caralho Meu Deus Gira, gira Gira, gira E atira Foi, peraí Perdei? Ah, foi Foi, foi Foi, foi Vai, foi tirar Rosa Rosa Cadê o Rosa, Fnex? Cadê o Rosa? Aqui, ó Ai, meu Deus Vai, Fnex Vai, Fnex Ai, meu Deus Ih, olha Ai, que bonitinho Olha Lê a bio dela Lê a bio dela Deixa eu ver aqui Ah Essa é a Rafaela Ela é nutricionista Estou na procura de um parceiro Ih, gente Gostei Gostei, gostei Ela cozinha bem Gostei Olha, olha Fnex Vai ser o que pra você? Aham Gostei Se ele coloca a carinha triste No da médica Vai você de novo, Coruja Você de novo, meu filho De novo, tá bom Vai lá Vai, mira lá no meio Depois coloca o óculos Ah, é Tem que mirar no meio Mirar no meio Porque senão você vai ficar ceguinho Você não vai saber onde é que mirar, meu filho Aí, tá Gira, Coruja Gira, meu filho Gira Girando, girando, girando Vai tirar De novo, de novo Girando, girando, girando E vai Foi Foi Vermelho Olha, foi do lado do outro que ele foi, hein Vermelho Ó, tô seletivo, hein Vermelho Vai, Corujinha Vai, Corujinha Vamos ver o que temos aqui Calma aí O que temos aqui dentro Com a namoradinha do Coruja Aí Ó, calma Entra, entra Ela é fofinha, Johnny Sai do game mod, Coruja Game mod é todo mundo, gente Vocês não podem ficar É, nossa Ah Ai, ela é má Ela é má Socorro Lê a build dela Lê a build dela Ai, ela gosta de BTS Vai, lê a build dela Essa é a Paloma Ela parece fofinha e bonita Mas não é E aí Ela é uma assassina em série Olha Ela é louca, ó lá Meu Deus Entra lá, Corujinha Entra lá Ai, que estranho Entra lá, Corujinha Gente, eu acho que ela está apaixonada por mim Porque ela não me bate Eu acho que nem isso Entra lá, então, Gabriel Eu acho que nem isso, não Ai, 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 ai Ai Eu acho que não era isso Odiei, odiei Dá TP aqui, Corujinha Dá TP aqui, meu filho Coloca aí a sua avaliação Nossa, zero Ai, coitado As duas As duas Tá, minha vez agora, gente Vamos embora Vamos embora Vamos virar ali no meio Né Ativa aqui E Girando 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 E Você tem? Nossa Azul Azul, Johnny Eu estou do lado certo Não, não Agora estou certo Tá, vai girando 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 E Já foi Vai de novo Nossa, pera aí Calma aí Girando 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 Já foi Já foi Já foi Já foi Mano, gente Girando 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 E Nossa, Johnny Tira Espera Espera Não, gente Vocês estão me deixando confuso ainda Espera aí Foi? Já foi Eles estão no meu lugar Ai, mano Três vezes Girando 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 Para o lado Girando Girando Mira um pouquinho Mais de cima Certei? Aê, aê Foi Agora foi Amarelo Não foi não, gente Eu não mirei para esse lado Não foi não Gente, para Para Você está me zoando Calma E Foi Meu Deus Gente, não é possível Não é possível Vai de novo Vai de novo Olha se Besgo fossem outra Aí, agora foi Foi na amarelo Já foi Já tirou dois Foi na amarelo Foi na amarelo Foi na amarelo Ai, meu Deus Ai, meu Deus É o destino, Johnny Deixa eu ver Deixa eu ver Olha 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 Deixa eu ver O que é isso, Johnny? Deixa eu ler Deixa eu ler Essa é a Camila Ela é advogada E gosta muito De se divertir Ela está sempre Procurando Novas aventuras Ô, louco Dá licença aí, meus amigos Dá licença aí Que eu Dei met Eu dei met Aê Por que você está me olhando Com essa cara de coruja? Eu aplaudei Vai, Gabriel Vai Esse aqui foi a minha primeira Não, foi de segunda É que foi a outra loira do banheiro Horrível Vai, Gabriel E... Vai Errou Nossa Nossa, ele acertou Meu Deus Vai, Gabriel Foi o roxo já, gente? Já Já Foi até eu que fui no roxo De novo no roxo, Gabriel Vai Nossa, isolou Nossa Vai Marrom, foi? Foi marrom Marrom, marrom Marrom, Gabriel Marrom, foi? Marrom, marrom Marrom Eita É o último Ai, o que será que tem aqui, hein, gente? Que que será que eu vou morrer? É o que eu vou morrer É o que eu vou morrer Pega 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 Meu Deus É o zumbi É o zumbi Deu um tapa na cara O que que está escrito aí, Gabriel? Menina zumbi Já está morta Mas ainda está procurando cérebros Ela quer matar, gente Ela matou E aí, Gabriel Gostou dela? Gente Eu não gostei, não Nossa, Gabriel Você tem sério Eu não gosto de zumbi Eu tenho medo de zumbi Vai, Fenex Sobrou só a verdinha pra você Ai, só sobrou a verde Vá-se embora, meu filho Vá-se embora Ai, a foda Tem que entrar, tem que entrar, Fenex Pede a benção Pede a benção Tem que entrar Pega Ai, ai, ai Foi Vem cá, vem cá O que que está escrito? O que que está escrito? Tá, tá escrito aqui Essa é a Freira Granny Ela não quer ninguém Ainda bem que ela não quer ninguém Ela não quer ninguém Tomou, tomou na cara Meu Deus do céu Hoje Foi Bom e mal, né Bom e mal O Coruja recusou todas, né Mesmo vindo feia Também, né Amém Comprometido Comprometido Lá, se vocês estão vendo esse vídeo Não fique brava Com o Coruja Porque ele é um cara fiel Ele é fiel Tá bom? Tá bom? Mas é isso, gente É o seguinte Esse vídeo ficou por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve Ative o sininho Que isso é muito importante E é isso Um beijão, um abração E um faluzão Tchau 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 Tchau